E, obviamente, não, o placar ainda é de 0 a 0, porque no Morumbi, com 26 segundos, o Flamengo já vencia por 1 a 0 com o gol do Gabriel, do Gabigol, número 101, o gol dele com a camisa do Flamengo. Foi uma vitória acachapante, né? Bem, não preciso nem explicar. 4 a 0, São Paulo muito mal, Flamengo fazendo um gol de saída com algo que é uma característica do time, era com Jesus, era com Domi, era com Sene e que hoje, novamente, foi colocada em prática, que é a pressão na saída de bola do adversário. Pressão essa que você não pode fazer o tempo todo, é possível, mas que tem que ser exercida. E aí, a roubada de bola do Andrés e o gol do Gabriel logo de saída. Bem, ali a coisa realmente já ficou bem complicada. São Paulo é um time em crise, é um time que já mudou de técnico, com muitos problemas, problemas, diversos problemas internos, externos, fora de campo e o Flamengo se aproveitou muito bem. Fez uma atuação segura, consistente, uma grande vitória por 4 a 0.